Mais um destino, galera, pra nós conhecer. Olha aí que bonitinha essa entrada, ó. Bonitinha aqui, ó. Olha que bonitinha a cidade, né? As galera capricharam, hein? Olha a entrada aí, galera, que bonita. Nossa, minha, tem tudo muito bonito, né? Olha que lugarzinho gostoso pra almoçar. E olha o que nós estamos almoçando hoje, né, amor? Um hambúrguer nessa pracinha aqui, galera. Olha que bonitinho o lugar. E estamos aproveitando e pegando água ali desse poço, só enchendo a nossa caixa d'água. Porque nós vamos lá pra canoa quebrada, não sabe se vamos encontrar água com facilidade. Então a gente deu uma paradinha. Como é que é o nome daqui, amor, desse lugar? Pontal de Maceió. Pontal de Maceió, ó. Uma praça bem bonita, galera, ó. Lugazinho bem aconchegante mesmo, bem organizado, ó. Uma pança cheia, né, amor? Ó, Lugazinho, ó, reta, de bom. Olha só, galera. Estamos com a panchinha cheia. Agora é esperar o carro encher a caixa d'água. E continuar a viagem, né, meu amor? Verdade. Porque aqui a gente não encontrou um local legal pra ficar com o treino, então a gente vai seguir em frente. A intenção era ter ficado aqui, mas não tem local aí. Então a gente vai continuar a viagem. Só esperar a nossa caixa d'água encher ali, ó. Estamos enchendo, ó, pegando um poço artesiano aqui, ó. Enchendo a caixa d'água. E seguir em frente. É isso aí, galera. Fala aí, galera. Chegamos aonde, amor? Canoa quebrada, no centro. Vamos lá, galera. Conhecer canoa quebrada. Olha aí, ó. É a terceira vez que a gente tá vindo em canoa quebrada e a primeira vez que a gente tá vindo no centro. Conhecer, né, amor? A gente nunca veio passear, né, pelo centro. Fica mais nas praias. Então vamos lá, galera. Dá uma olhadinha no comércio aqui de canoa quebrada. Eu já comprei um biquinho, ó. Pra Mil Calef. Daqui a pouco vocês vão ver a gente com ele na praia. E vamos dar uma passeadona aqui no comércio. Vamos ver os preços das coisas, né. O calçadão aqui da canoa quebrada. Vai ser bem bonitinho o calçadão, ó. Ó, 60 reais o maiô. Tem conjuntinhos. Estamos atrás de um chapéu. Não é, amor? Um chapéu que o Calef tem pra mim. Vamos lá ver quanto tá aqui. Quanto está aqui. Olha que boa. Olha só, galera. 45, 55. Tá quanto, amor? 30. Vamos lá, galera. Comecer. Falar baixinho. Já vimos a 25. Olha só. Aqui tem uns biquíni. Parece bonito. Vamos entrar pra olhar. Não tem a calcinha. Olha que bonita isso aqui. Que bonitão. 180 reais, galera. Os biquinhos. A loja bem aconchegante. Olha o chapéu. Deixa eu ver como é que fica esse verde em mim. Que tal, galera? Ficou bom? Deixa eu ficar assim essa cor. A Calef disse que pra mim fica mais bonita essa cor. Vamos ver. E aí, o que vocês acharam? E continuamos a nossa filmagem, ó. Comércio bem grande, né, amor? É. Sorvete, tem açaí. Tem várias coisas. Será que tem caldo de cana aí? Caldo de cana, refrescante e geladinho. Só que não tá funcionando. Porque deve funcionar só à noite. Aí tem diversos biquinhos, maiores. Olha que eles vendem joias também. Bijoteirias. Sorvetes. Ó, tem um mini mercadinho aí, pai, ó. Pra sacar dinheiro, galera, também, ó. Não tá caro as coisas. R$3,99 e abacate. E aí, me diz, o que vocês estão achando do calçadão aqui em canoa quebrada, né, amor? Paras coisas. Muito lindo. A diferença do chapéu já deu pra ver, né, que você tem que andar um pouquinho pra poder comprar por um bom preço, né? Aí tem variedade. Bares já é o segundo mercadinho. Um bar aí do mundo. Cuidado de saber os preços aqui na canoa quebrada, ó. Ó, os cardápios aqui, galera, ó. O preço. Pra quem quer passear, prepara o bolso. Também tem baratos, caros, né, amor? O prato popular tá custando a faixa etária de uns R$15,99, né? É a famosa quentinha. E pros que gostam de curtir um pouquinho, tem mais bonado, né? O cardápio é aquele ali, o preço. E aqui tamo numa pracinha, né? Praça do pescador. A praça do pescador, galera, ó. Gente, são três vezes que eu e o prato é a primeira vez que a gente tá vindo aqui, né, amor? Não, né, hein? Faz a escadeirinha aí, ó. A galera não tá fingindo até a orla, não. Quer ir lá? Tá querendo voltar já. É. Oi? Tradicional, preço popular. R$16,99 na refeição. E o meu cearesezinho aí, ó. Tentamos comer um açaí, mas quanto, pai, o açaí? R$43,00 o quilo. Lá em... No Pará, nós pagava 15 o quilo. Lá em Manaus, com tudo que tem direito, R$18,00, né, amor? Agora vamos ver o preço das coisas aqui do mercado. A laranja, R$3,99. Maracujá, R$5,99. A maçã, R$9,99. Tá bonita a laranja, né, amor? A cenoura, R$6,99. O pepino, R$3,99. E a cebola. Tô precisando de cebola. R$5,99. A cebola. Daqui a pouco eu pego. E o que que tem de bom aí? Olha o morango, pai. R$12,99? Tá pra próxima. Cartela do ovo. Tá quanta a cartela? R$15,99. Olha, tá mais barato que Manaus. Manaus tá... Hã? Não é tanto, nunca. Não? É 20 unidades, galera. Por isso que tá esse preço. Hã? Então não tá tão barato. E a castanha? Uh! R$39,00. 40. 400 gramas. R$15,99. Ui! Calidade do meu parado. R$2,79 a cerveja. R$2,79. Ó, amor. Que é o do Pará. R$16,99. Não tá caro, não, ó. Né? Naquela 150 que tava sempre varada. R$58,00. Olha, não está caro. Olha, galera. Sempre tive vontade de ter um negócio desse. Mas ainda não criei coragem de comprar. Porque R$50,00 não dá pra dar, não. Muito caro. R$50,00. É. Aqui é o mercado do R$9,99. Ai, bem, variedades de... R$12,99. Rózio, iogurte. Vamos ver se tem tapioca. A batata frita, R$32,00. R$24,99. A academia aqui, a céu aberto. Ó. Olha o piso todo emborrachado. É um piso bem, bem gostoso. Eu nunca tinha visto esse tipo de piso numa academia de céu aberto. Aqui em Canoa Quebrada. Dá pra malhar. E o Calé Feliz só tá de boa. Né, amor? Essa pracinha aqui gostosa. Ó. Tá de boa. Fala aí, galera. Tamo findando o nosso passeio aqui pelo Calçadão, né, amor? Isso. Calçadão de Canoa Quebrada no Ceará. Aí a gente vai mostrar agora um pouquinho da praia pra vocês. E onde a gente tá estacionado, né? Onde a gente ficou aqui. Dá uma dica pros viajantes aí. É. Pra chegar aqui, que ficou um lugar bem legal, né? O dono do restaurante, super gente fino, né? Deu estacionamento 0800. Se você precisar de água, você também pode pegar água lá. Ainda fornece quentinha, galera. Pra quem quiser comprar uma quentinha, saiu a quanto, amor? A quentinha? Saiu a quanto? Como não tinha troco, saiu a 14, mas é 15. É 15 reais a quentinha. Então, pra quem não tem vontade de fazer comida, quer economizar um pouquinho no bolso, dá pra comprar uma quentinha de 15 reais. Hoje eu e o Calé ficam experimentando. A comida até é boa, né, amor? Muito boa. É, então dá pra comprar, gente. Só que eu gosto de fazer minha comida, eu vou voltar a fazer minha comidinha no país. Amém! Glória, glória a Deus! Aleluia! É isso aí, galera. Vamos passando na prefeitura daqui, ó. É o ponto de ônibus ali. Finalzinho de tarde, né, amor? Boa tarde, amigos e viajantes. Então, a quem chega de Fortaleza, vindo de Fortaleza, é dali, ó. Lá vai pra Fortaleza e saída de Canoa Quebrada. Vem de lá. Aqui é a entrada do centro de Canoa Quebrada. E descendo reto, vai chegar no estacionamento onde nós estamos lá com o trem. E tem mais um pessoal viajante lá com a gente. Só alegria! E acompanha a gente? Acompanha a gente no nosso canal Férias Constante. Deixe seu like. Eu sou o Alefe, minha esposa Keyla. Só alegria! Você tem ideia aí? Uma noção. Uma noção de quanto tá custando, ó. A diária tá 220. Nessa pousada aí, ó. Só pra você ter uma ideia. Não sei quanto tá a maioria. A gente tá dando uma volta e tem uma placa. Eu resolvi mostrar pra vocês, né, amor? Porque tem placa. Porque tem placa. É isso aí, galera. Estamos descendo, caminhando um pouquinho pra chegar no nosso estacionamento onde tá a nossa casa. Estamos com os amigos aqui, ó. Conhecemos. Vocês são da onde? Olha, gente. Vieram da Rússia. Viu? Pra cá. Errei até o nome do lugar. Tô eu errando tudo, viu, amor? Olha só, galera. Estacionamento aqui em Canoa Quebrada. Lugar top, topzera. O dono é o restaurante ali, ó. Aí você tem acesso à praia lá. Tranquilão. Lugar bem tranquilo pra ficar. Ficamos cinco dias só de boa. E assim, mas vamos para mais um destino, galera. Vai sair de ré, amor. E assim, mas vamos lá.